Salve, salve, nação atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo. Para vocês, e no vídeo de hoje você fica por dentro de tudo sobre Atlético e Vasco, Copa do Brasil, fase semifinal e primeiro jogo na Arena MRV, segundo jogo no Rio de Janeiro. Você que está chegando agora, já deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje é um oferecimento da Simplistruck, a melhor proteção veicular do Brasil, eu indico para você mudar agora para a Simplistruck. Você que é meu seguidor, vai ter uma série de benefícios aderindo a Simplistruck. Primeiro, a adesão gratuita para os inscritos aqui do canal, é isso mesmo, não tem que pagar taxa, não tem que pagar nada. Você já entra em contato, faz a sua cotação do seu orçamento e vai ter a vistoria 100% online e boleto após 30 dias e adesão gratuita. É a melhor disparada, galera, eu indico demais, meu carro, meu veículo é protegido na Simplistruck e se eu fosse você fazia um orçamento. O WhatsApp é o 996982470, estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você entrar em contato. Beleza, vamos falar do Galo, bora trazer agora todas as informações, horário do jogo 7x15, Arena MRV, o Atlético, todo mundo sabe, não pode contar nem com o Fausto Vera e também não pode contar com o Davidson. Esses já jogaram a Copa do Brasil por Corinthians e Cuiabá, respectivamente, o Saravia está suspenso, não joga, o Zarate está matucado, também não pode jogar. O Galo vai ter um retorno do Otávio, que para mim é um baita reforço, vai fazer a diferença no meu campo do Galo. Galo, certamente é o titular ali, o Milito gosta muito do Fausto Vera, na ausência do Otávio, geralmente o Fausto Vera joga, mas o Otávio, para mim, ainda é bem acima do Fausto Vera e é o titular absoluto desse time. Agora, existe uma grande dúvida depois da lesão do Bernardo, o Bernardo se lesiona naquele jogo contra o Fluminense e existe três possibilidades para o Milito e vai ser um mistério, a gente só vai descobrir isso uma hora antes do jogo. Primeira, e para mim a preferida, é a entrada do Rubens no lugar ali do Bernardo, então galeria com o Everson, Júnior Alonso Batalha Elian, Carana na ala esquerda, Gustavo Scarpa na ala direita, Otávio, Alain Franco, Rubens, Paulinho e Ruto. Para mim, essa é a melhor escalação para pegar o Vaz nesse jogo de hoje, tá galera? E daqui a pouco eu vou falar da transmissão do jogo e essas outras informações. Segunda opção que eu vi sendo ventilada, é a entrada do Igor Gomes, com uma característica parecida com a do Bernardo, aí ficaria Everson Alonso Batalha Elian, Arana, Otávio, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alain Franco, Paulinho e Ruto. Agora, uma outra possibilidade é a entrada do Palacios na ala direita e o deslocamento do Scarpa para jogar meio que de camisa 10 ali no meu campo, aí ficaria Everson Alonso Batalha Elian, Arana, Otávio, Palacios, Alain Franco, Scarpa, Paulinho e Ruto. A minha preocupação nessa última provável escalação do Galo com o Palacios é que o Palacios não marca muito bem. A gente lembra daquele jogo contra o Fluminense do Rio de Janeiro, onde o Galo só toma o gol devido a uma falha na marcação, é claro. Ele não é um marcador, não tem que saber marcar muito bem, ele é um atacante, ele é um ponta, mas como o Scarpa tem uma ótima característica de saber marcar muito bem, então, na minha opinião, como o Vasco provavelmente joga no contra-ataque procurando um erro do Galo que vai tentar fazer o placar no primeiro jogo, pelo menos essa é a minha ideia, o Galo não deve deixar para decidir lá no Rio de Janeiro, eu acho que nesse caso o ideal é o Rubens no meio-campo no lugar do Bernardo. o Scarpa seguindo na direita, onde ele joga muito bem, mas eu gostaria de saber a sua opinião, para quem quer saber a respeito da transmissão da partida, vai passar no SportV para todo o Brasil e também no Premier, beleza galera? Então, as transmissões vai ser pelo SportV e também no Premier. Do lado do Vasco, a única dúvida é quem começa jogando, ou Paiê ou Coutinho. A tendência, pelas informações da imprensa carioca, é que o Coutinho comece jogando com o Paiê ficando no banco de reservas. Existe aí uma treta nos batidores, né? A diretoria do Vasco impedia a mudança da data que já foi divulgada, achando que foram prejudicados, mas a verdade é que o Galo também é prejudicado. Ele vai ter uma decisão contra o Vasco no sábado e na terça-feira entra para jogar contra o River Plate. Então, para mim, o maior beneficiado de tudo foi o Flamengo. Os outros times estão ali na média, o próprio Galo lançou nas suas redes sociais uma nota oficial, juntamente com a Federação Mineira, sendo muito claro que essa mudança mantém a isonomia e o equilíbrio da disputa. Porque se o jogo é mantido no primeiro dia 16, os atletas da seleção iam ter um dia para descansar. Aí, realmente, o Atlético ia ser muito prejudicado. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Para mim, jogo truncado, jogo difícil, o Vasco sabe jogar em contra-ataque, tem peças importantes também, tem um Verrete ali que é perigosíssimo dentro da área, finaliza muito bem. Tem um Coutinho, que é um craque acima da média no futebol brasileiro, ainda não emplacou, mas pode emplacar a qualquer momento. O Galo tem que ter muita tranquilidade na defesa, não errar, não vacilar. Estamos já na semifinal, a um passo de ir para a grande final da Copa do Brasil. Premiação mais de 30 milhões de reais, e eu tenho certeza que o Galo vem forte para disputar a final da Copa do Brasil. Mas, comenta a sua opinião aqui embaixo. Tamo junto, aquele abraço, valeu, fui!